Música Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a Supervisora da Sessão de Vigilância Sanitária, Ellen Basso Martins. Ellen, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada, João. Ellen, é comum encontrarmos nas ruas de Andradas pessoas vendendo produtos de limpeza sem rótulo, normalmente em garrafas pets. Isso pode? Não, João, isso não pode. Esses são os conhecidos produtos clandestinos, né? Tudo que estiver vendendo de porta em porta, ou no caminhão, ou com uma bombona que se coloca depois numa garrafa à parte, sem rotulagem nenhuma, isso tudo é produto clandestino. Então a população deve estar ciente de não comprar, porque são produtos que podem ser ineficazes, né? Nem quem está vendendo não sabe qual é a substância que está ali dentro daquele frasco, qual é a concentração daquela substância e se ela realmente vai fazer o efeito esperado. Quais são os principais produtos que são vendidos? São todos aqueles que a gente usa para fazer a limpeza da casa, da residência, de uma clínica. O sabão em pó, o detergente, o amaciante, esses são os considerados saneantes. São mais atrativos justamente porque não tem uma empresa aberta, não tem qualquer identificação, CNPJ, não há um químico responsável que faça todas as análises, se aquele produto realmente vai funcionar ou não, mas isso não é uma prova de que aquele produto que você está comprando vai ser realmente eficaz, né? Para ser utilizado em casa. Muitas vezes as pessoas gostam, compram uma vez e acabam comprando, mas não só na questão da limpeza, o que isso pode trazer de prejuízo à saúde dessa pessoa? Os riscos são esses, como eu falei anteriormente, não se há certeza do que tem dentro daquele produto. Aquele produto é envasado em garrafas de refrigerante, em garrafas de água mineral, né? E não se sabe ao certo que substância há ali. Então, são substâncias que podem causar intoxicações, tanto alérgicas, respiratórias, né? Graves e até queimaduras, né? Por isso a gente alerta, não há como saber que substância tem ali dentro. Enquanto que numa embalagem com rotulagem e tudo, você tem toda a concentração, você tem a substância que está presente dentro daqui, você tem as informações. No caso de uma emergência, você tem as informações de como procurar para socorrer uma pessoa tendo algum tipo de reação alérgica a esse produto. Como que fica num caso desse? Você me contou uma história antes de começar, que já presenciou uma cena de pessoas que passaram mal com esses produtos e não tinham como obter informações de como proceder. Sim, eu sou uma prova viva. Eu já trabalhei no pronto atendimento aqui de Andradas. E aconteceu... intoxicações, assim, acontecem sempre. Não é muito divulgado na mídia, mas sempre acontece, tanto com adulto como com crianças. Tem pessoas mais suscetíveis e outras menos. Aconteceu... esse é um caso. A criança chegou intoxicada. O médico pede, né, para levar o frasco da embalagem para saber o que aquela criança realmente ingeriu. E chegou lá, era uma garrafinha de refrigerante. Então, nem o pai nem a mãe, ao certo, sabiam o que era. Estava uma outra questão grave. A pessoa acaba colocando junto com o alimento, junto com outras bebidas. A criança acabou ingerindo e o médico não conseguia ter acesso às informações, né, que deveriam estar no rótulo e por ser um produto clandestino não haviam essas informações. Então, numa hora dessa, numa emergência, o médico também fica muito... ele fica desolado, porque não há... ele tem que ser preciso, ser rápido, né, para fazer, aplicar ali uma droga, para inativar aquele produto que está agindo, né, naquela pessoa, naquele paciente. E chega nesse momento, não tem a rotulagem. Então, é muito sério. Muitas vezes a gente não avalia. Como eu estava dizendo, às vezes a pessoa já é mais suscetível, às vezes a pessoa já tem um problema respiratório e ao estar utilizando aquele produto, aquilo pode se agravar, a pessoa pode ficar inconsciente, N coisas podem acontecer. Então, é bastante complicado. Quem que fiscaliza a venda desses produtos aqui na cidade? Então, no município, a vigilância sanitária, né, que deve estar fiscalizando. Então, a gente visita, né, regularmente as vivenciarias, supermercados, as casas mesmo, que são abertas, as lojas que são destinadas a vender esses produtos. Então, a gente está sempre intensificando nesse sentido. E a gente pede a colaboração da população, que se vê na rua e esse produto não há rotulagem nenhuma, está envasado em garrafa PET, para estar avisando a gente na vigilância sanitária, porque esse produto deve ser retido e destruído. O que acontece com a pessoa que é pega vendendo esse material? Então, ela vai, esse produto vai ser apreendido e como não há registro mesmo, é um produto clandestino, ele vai ser punido, vai ser destruído todo esse produto e ele pode sofrer um processo administrativo. Para a pessoa que quer trabalhar com isso, quer vender isso, quer ter um produto diferenciado, ele pode fazer, mas dentro da lei? Dentro da lei, a pessoa pode tranquilamente se regularizar, desde que ela abra uma empresa, ela tenha o responsável técnico, o químico, para estar dando suporte, fazendo todas as análises que são necessárias, enfim, para atender integralmente a legislação. A vigilância sanitária, em nenhum momento, ela tem a intenção de punir ninguém. A vigilância sanitária existe principalmente para dar orientação. Então, a gente trabalha muito focado nesse sentido. A partir do momento que ele tem essa consciência e não compra, então não vai ter oferta. A denúncia é sempre anônima, então não precisa ter a pessoa se ficar constrangida de estar ligando. Então, a denúncia para a gente é sempre anônima, a gente vai até o local só orientar em que ponto que está, onde que está vendendo. Uma outra coisa bem importante, se a pessoa conseguir pegar a placa do carro, facilita para a gente também estar encontrando. Então, a gente realmente pede ajuda da população nisso. Tá certo, Anny. Eu agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Obrigada, João. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.